E vamos falar agora desse acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus da banda, a família, né? Família Azoline, que é lá de Francisco Beltrão, do Paraná, e estavam a caminho aqui de Santa Catarina, quando se envolveram nesse acidente. Acho que eles estavam ali por Crevelândia, né? Quando bateram em um carro, é a região sudoeste do Paraná. Susan Rodrigues está na nossa redação integrada e tem mais informações sobre esse acidente pra gente. Susan, uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo no Cidade. O acidente aconteceu na noite de ontem, Zanotto. Uma boa noite pra você e pra quem nos acompanha. Tanto o motorista do ônibus como a motorista do carro morreram no local. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, esse carro estava vindo na contramão quando colidiu com o ônibus. O motorista da banda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente. O ônibus até foi parar fora da rodovia, próximo a uma árvore. Outras duas pessoas ficaram feridas, uma de 64 e outra de 33 anos. E as vítimas fatais, então, né? O motorista do ônibus, Jalinto Martins, de 35 anos, e também a Eliane Maria Gasperi, que conduzia o carro. Outra, como eu falei, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas pros hospitais da região. E o Corpo de Bombeiros e o Samu tiveram um local pra fazer o atendimento da família. Como você disse, né? A banda da família Azolini é de Francisco Beltrão, no Paraná, e estava a caminho de Santa Catarina, porque eles cumpririam a agenda em Nova Veneza, no sul do estado. As vocalistas da banda, inclusive, se manifestaram nas redes sociais lamentando o acidente e, claro, lamentando as mortes. Nos anotos.